Gente, paz a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoal, eu estou aqui para trazer uma palavra, onde fica lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 49, onde fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Mas antes de eu começar, pessoal, eu queria pedir desculpa a todos vocês, por não estar publicando vídeos por problemas pessoais, mas em breve estarei postando novos vídeos. E se você já gostou, deixe o seu like e curte, que isso é muito importante para mim, se inscreva no meu canal e que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. O título do texto diz A Ressurreição da Filha de Jairo. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o Mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente. Eu vou ler até aqui, pessoal. E eu queria dizer para vocês, tem muita gente que traz notícia ruim para nós, né? Na nossa vida, como até mesmo os médicos, né? Familiares, dizem, essa doença, ela não tem cura. Você é um drogado, você está orando pelo seu filho em vão, você está buscando em vão. Não tem mais jeito, né? Como muitos dizem. Mas a palavra diz que não temas, crê somente. E se crê, quer dizer, desejar, confiar, acreditar. Deus está pedindo hoje, nessa noite, para você, se você acreditar nos planos dele, que ele tem para você, ao seu respeito, ainda que o médico disse, não vai ter cura, ainda que familiares diz, não vai ter jeito, se você pegar hoje essa palavra, como o Senhor disse para o mestre da sinagoga, crê somente e sua filha será curada. Assim, será também na sua vida. Se você crê, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se você gostou, dá um like. Se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fica na paz.